Fala galera, beleza? Meu nome é Cassandro, sejam bem-vindos a OpenTrend Ticom de Luxo. Guys, no vídeo de hoje, vamos interligar aqui exatamente um ponto a outro ponto. O que acontece? Aqui dentro do OpenTTD, o que acontece? Quanto mais longe o produtor for de onde vai receber o produto, mais caro fica o produto. Ou seja, quanto mais longe for a rota, mais dinheiro você ganha por essa rota. Agora, quanto mais curta for, que nem tipo assim... Ah, é dentro da cidade, é daqui até aqui. É baratinho galera, é tipo, você ganha baratinho. Se você fizer isso, você vai perceber. Agora, se eu levar de Ida Uau até tipo... Visseu... Fica um pouco mais caro. Fica um pouco mais caro. Bom, vamos lá. Eles estão construindo tudo trem. Nossos aviões estão aqui tudo bonitão, tudo bonitaço. E guys, eu vou... Hoje, eu vou interligar algumas cidades, tá bom? Eu tô mexendo com passageiros pelo seguinte motivo. É bem melhor pra mim. No caso aqui, as minhas plataformas, elas vão sempre ter mais ou menos 5... 5 plataformas de medida, tá bom? 5 plataforminhas de medida aqui. É legal? É mano, eu acho... Eu acho sempre legal isso. Isso é sempre legal. E bora lá. Bom, deixa eu dar um pausa, né? Vamos dar um pausa aqui, rapidão. E eu vou mostrar pra vocês algo de interessante. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos interligar você até a outra aqui, ó. Até você, né? Certo? Certo? Interligou. Ó. Mais ou menos dessa forma. Tá vendo? Mais ou menos dessa forma. Acho que eu vou interligar pra esse lado aqui. E agora o que que acontece, mano? Agora eu tenho que escolher uma rota pra ele. Então ele vai vindo aqui pra lá. E aqui, ó. Ele vai vim pra essa rota. E essa rota vai vim pra essa outra rota que vai ser aqui, beleza? Ah, mas que se eu não posso interligar essa cidade com aquela outra cidade ali? Pode, galera. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É melhor vocês fazerem desse jeito. Dessa forma. Pelo seguinte motivo. Vai dar menos dor de cabeça. Vai por mim. Eu já fiz de todos os tipos de rotas possíveis. Já tentei. Já... Nossa. Eu já fiz um monte de coisa. Assim fica menos... É... Fica mais... Fica uma malha ferroviária muito boa, tá? Fica muito boa também. Então... Bora lá. Bom... Aqui tem 5. Ali tem 5. A cidade que eu quero começar vai ser essa daqui. Beleza? Então eu vou escolher aqui uma plataforma de 5. Vou clicar aqui. Arrastar. Cliquei aqui. Arrastei até aqui. Cliquei aqui. Vamos arrastar até mais ou menos aqui. Até aqui. Aí daqui aqui. Daqui aqui. Daqui aqui. 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 Até... Ali. Entendeu? Tipo aqui. E aqui. Pronto. É... Conseguimos, né? Encaixar todas essas... Todas essas cidades. Tá bom? Vou pegar um novo veículo. O... O trem, ele tem que ter 5 de medida. Tá bom? Então 3. 3,5. 4. E 2 de carga. Carta. Beleza? Ahn... Tudo passageiro? Tudo não. Não tudo passageiro. Vamos ver aqui. Ele vai vir pra cá. De cá. De acordo com sua rota. Ele vai vir pra cá. Daí depois ele vai vir pra cá. Depois ele vai vir pra cá. E depois ele vai voltar. Então... Qualquer carga. Qualquer carga. Qualquer carga. Qualquer carga. Beleza? São 5 trens. Tá bom? Os meus passageiros... Ok. Pass trem. São... Vão ser 5 trens. Tá bom? E cada trem... Ahn... Cada trem eu vou ter que ficar... Ah. 5 trens. Cada trem eu vou ficar de olho. Tá bom? Primeiro eu vou soltar o primeiro trem. O trem número 1. Na hora que ele chegar lá na outra... Na outra... Na outra... Na outra estação. Na outra estação. Ó. Esse probleminha aqui sempre vai ter. Tá guys? Então... Fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? Se você estiver jogando com mods. Que nem eu to jogando. Eu to jogando com mods. Onde a gente pode adicionar ônibus. Adiciona carro. Ó. Chegou lá no outro. Esse aqui já vai. Ó. Já vou mandar esse aqui de novo. Ó. Ele vai chegar... Vai. Beleza. Já vou mandar também outro. E manda outro. Ó. Foi pra outra cidade. Ele tá guardando via livre. Né? Saiu dali. Ele já entrou. Tô pensando. Por que que você não coloca... Cinco trens? Opa. Pera. 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 Aconteceu um problema aqui ó. A estação é bem menor do que eu tava pensando. Sempre fica de olho no tamanho das estações. Elas tem que ser todas iguais. Beleza? Todas as estações tudo igual. Aí o que que acontece com a inteligência artificial do jogo? Muito simples. A inteligência artificial do jogo, ela começa a ir aonde você tá. Entendeu? Tipo, mano. Ela começa a ir aonde você tá. Então isso. É legal? Cara. É legal. E não é legal as vezes. Entendeu? Porque as vezes ela esquece de alguma cidade. E tipo, mano. Só esquece a cidade. Entendeu? Então no caso aqui. Vamos dar aquela crescida aqui nessa cidadezinha aqui ó. Como que eu vou crescer essa cidade? Cara. Eu vou crescer essa cidade ó. Já não consigo mais crescer a cidade. Entendeu? Vou ter que esperar algum dos meus inimigos chegar aqui nessa cidade. E simplesmente fazer. Ou eu posso vir aqui. Vim aqui ó. E clicar aqui ó. Financiar novos edifícios. Que eu vou ter que gastar 600 mil. Aí a cidade ela meio que dá uma crescida. Cresceu. Melhora um pouco nossos negocinhos aqui. Cara. Vou deixar o verde desse jeito mesmo. Dá pra mim colocar outra estação Cassano? Dá. Mas eu não aconselho muito isso não. Claro que vocês vão sempre receber notícias. É. De que o trem tá parado. De que o trem tá isso. De que o trem tá aquilo. Tá bom? Mas. É melhor desse jeito. É melhor dessa forma. Do que da outra forma. Beleza? Em Divinópolis. Tudo bonitinho. Lembrando que isso é válido pra tudo. Tá bom? Tudo.